Na Dubon Alimentos, você encontra tudo do bom e do melhor. Gêneros alimentícios, bebidas, material de limpeza, material de higiene, frios e laticínios. Um supermercado completo com hortifruti, carnes para churrasco, inclusive carnes importadas. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na Dubon Alimentos. Sempre prezando pela qualidade e o bom atendimento. Aberto de segunda a sábado até às 21 horas. Nos domingos e feriados até o meio-dia. E atenção, em breve contaremos com o açougue padronizado da Friboi. E suas compras entregamos em domicílio. Dubon Alimentos, rua Coronel Pedro Cícero, em frente à Praça de Doutor Pedro, 3873 5430.